Foi condenada a 30 anos de prisão em regime fechado Gleice Ranieri da Silva pelo homicídio triplamente qualificado do próprio marido do policial civil aposentado Luiz Abrantes, de 75 anos O crime aconteceu no dia 4 de junho de 2022, no bairro do Castelo Branco e o policial foi morto dentro de casa durante um assalto forjado por Gleice Ranieri Segundo as investigações, Gleice pagou 20 mil reais para assassinar o marido Também foram julgados Adriele Martins Silva Pires, que seria a babá da família e o Francinaldo Alves da Silva, eles foram absolvidos em relação ao crime de homicídio Contudo, Francinaldo foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão em regime aberto pelo crime de corrupção de menores por ter levado o filho menor de 18 anos para participar dessa ação criminosa